O jantar realizado no Avenida Tênis Clube reuniu diversas entidades beneficentes, num ambiente regado, a música e muita solidariedade. As mais de 800 pessoas presentes em mais uma edição do Enquanto Solidário uniram seus esforços por uma causa nobre. Todo o lucro da venda dos ingressos para o jantar será revertido para mais de 18 entidades filantrópicas de Santa Maria. A cada ano, a Sociedade de Santa Maria se interessa mais pela causa e amplia o contato com a assistência social. É um evento que atingiu uma coisa que já extrapolou a dimensão da Universidade Federal de Santa Maria e ele já se tornou um evento da cidade. Então nós agradecemos mesmo a todos os patrocinadores, a todas as pessoas que aportaram aqui, entidades, e que nós possamos fazer o 12º, 13º e continuar sendo um evento da nossa cidade. No ano passado, o evento arrecadou mais de 50 mil reais. Este ano, a meta é ultrapassar esse valor. A renda adquirida é fundamental para dar continuidade ao trabalho das entidades assistenciais. Para nós, entidade, é tudo, porque nós vivemos disso. Nós vivemos da solidariedade das pessoas e se não fossem esses eventos ou ações como estas, seria muito difícil a gente manter os projetos que a gente tem na comunidade. Durante a noite, foi entregue um troféu para homenagear algumas pessoas que dedicam parte do seu tempo ao voluntariado. Muito orgulho, e muito pelas meninas que participam do grupo, porque é através dela que eu posso fazer um trabalho. Ninguém trabalha sozinha, todo mundo trabalha com ajuda e com organização, e elas fazem, me ajudam muito a fazer isso. Então fica muito fácil eu fazer o meu trabalho, muito fácil. A banda de country rock, ou de bikers, formada no Clube de Motos e Galdérios do Asfalto, se apresentou durante a noite e mostrou que a música também se preocupa em ajudar o próximo. É muito importante essa participação, não só por ser da universidade, mas por ser um evento solidário, que a nossa banda, por exemplo, se propõe exatamente isso. Há um ano nós tocamos para ajudar. A gente ajuda a manter creches, asilo e todo tipo de auxílio que puder para isso que a gente toca.